Bom pessoal, para vocês que nos acompanham aqui na página da TV Zanata, uma live extraordinária hoje, na estreia do time da Pedal Power Girls, mais de 50 combatentes hoje, segura aqui, mais de 50 combatentes feminina hoje. Você vai, você vai, você vai, 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 vamos para os últimos 10 quilômetros com elas, vocês agora são convidados a nos acompanhar a partir desse momento, grandes nomes aqui, grandes assessorias como o da Hanfan, faz presença, o Lullo 5 também marca presença, as meninas da Pedal Power Girls, vamos com elas. Segura aqui, agora que manda seu número de... Deixa passar, deixa passar. Vai lá. O time da Pedal Power vem encabeçando direita, meninas. como vocês devem imaginar a Beck Rio Claro faz presença com o Hélida o Hélida Cardoso Melo, Melo também está aqui o Hélida Melo também está aqui Patrícia Mello as meninas da Ranfã como vocês devem imaginar esse é um universo novo pra mim, um universo feminino apenas um treino pra soltar as pernas, vamos brincar apenas nos últimos 3 quilômetros finais Vera Lang, vice-presidente da Federação Paulista também faz presença no pelotão experiente deixa o pelotão passar deixa o pelotão passar vamos pra uma panorâmica bora, estamos ao vivo uma panorâmica aqui do pelotão feminino Jonathan coordena toda a equipe, pedal power vamos pra frente pega a frente lá e não dá pra negar o nervosismo de mandar uma cobertura ao vivo de um treino feminino como vocês sabem nosso universo tem sido administrado com os negros sujos, com os meninos é uma outra tocada é uma outra caminhada mas, nada que a gente não possa melhorar segura Midiane na ponta GSL 7, GSL 8 abre mais guerreiro quero mais uma panorâmica lateral, lateral lateral segura Angela Cardoso com ela ficar de olho aqui na Patrícia Maiara a sprinter do pelotão deve preparar deve certamente vir com uma boa uma boa chegada tem uma sapatada um foguete essa menina Patrícia Maiara do lado da Santana da Natália Santana segura aqui segura deixa eu passar pega outro flanco pega outro flanco segura segura deixa eu passar deixa eu passar XL da Lulufa XL Gasparotto lado a lado com a Uelida na minha cabeça aqui a gente tem uma na minha cabeça a gente tem uma chegada forte ali com a Uelida não deve realizar apesar de ser um treino livre Sumaya está aqui também pega Sumaya Sumaya aqui Sumaya nas imagens sensacional não sei como ela está mas deve rolar sabe que vai para a chegada deixa eu passar a partir desse ponto oito quilômetros para a chegada na minha cabeça segura aqui segura Patrícia vem bem também pelotão esticado Vangela está aqui também pessoal para vocês que nos seguem apenas uma leve cobertura hoje estreia ético um dia ético do treino da Pedal Power Girls abrindo aí abrindo a temporada 2021 com essa novidade para vocês segura 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 com essa novidade para vocês meninas que procuram um pelotão de sábado para treinar Pedal Power agora abre esse leque um pelotão exclusivo segura deixa eu passar acho que estão nas imagens estão ao vivo seja o que Deus quiser espero não ter que borrar a maquiagem das meninas nessa chegada toda a tensão aí momento de tensão elas cadenciam nesse momento sete quilômetros para a chegada vamos para uma coberturazinha os três últimos quilômetros serão valendo pelotão na minha cabeça segura pelotão na minha cabeça deve picar obrigado a vocês que nos seguem nos acompanham aqui na TV Zanata deixa eu passar o pelotão vamos para uma panorâmica Jonathan coordena as meninas prepara o time Pedal Power meu amigo Pedal Power é na ponta o dia inteiro gastou se não se preserva se não preservar a Sprinter vai tomar uma sapatada e Patrícia Maiara pega a ponta nesse momento não é uma boa estratégia para quem pretende fazer uma chegada na minha cabeça caça nesse momento passa ele 48 quilômetros por hora o Hélio da Soca Denceia grande abraço a toda a família todo o time a Bec Rio Claro numa vixi aqui 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 posso aqui mais tirar espinheiro é só o feedback de áudio e vídeo para vocês que nos seguem só lembrando isso aqui não é uma corrida é apenas um treino com uma breve cobertura segura segura com uma breve cobertura um dia épico para toda a equipe Pedal Power dar os parabéns ao Jonathan pela iniciativa por todo o trabalho feito ao Conan ao André que vem aí nos bastidores trabalhando forte para que isso também pudesse acontecer Daniel Aliperte que deu toda a liberdade aí para abrir o pelotão Pedal Power Girls segura deixa o pelotão passar deixa passar Patrícia Maiara gasta nesse momento a estratégia se ela quer ir para a chegada não é uma boa estratégia Sumaya vem bem preservadinha vem guardada e convido vocês meninas a participarem desse treino breve todo sábado Pedal Power concentração no QG da Pedal Power partimos às seis e meia da manhã deixa ela passar fica aqui fica aqui fica aqui deixa passar Vangela passa agora nas imagens aqui como vocês podem ver o pelotão ele já vambora vambora saímos com um pouco mais de cinquenta meninas vai guerreiro uma panorâmica aqui da defesa da escolta do pelotão Pedal Power o menino vem fazendo a escolta aqui de moto de carro flanco lateral bem defendido pega a ponta guerreiro pega a ponta a tripa está esticada a tripa está esticada daqui para a frente vamos para a chegada vergonha esse carro atrás pelo amor de Deus eu ia definir mais atrás o que a Vera está fazendo ali meu Deus sai daí meu Deus do céu vai mano meu Deus do céu momento de tensão aqui fica desperto aí inteiro pega a ponta pega a ponta vambora pega a ponta vai 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 o guerreiro faz a defesa lá atrás na moral na moral Cardoso passa aqui do pelotão Pedal Power pega a ponta as meninas cadenceiam e para mim pessoal como eu falei é uma novidade fazer uma cobertura espero poder entrar nesse universo com mais propriedade entrar com mais conhecimento são anos de trabalho feito aqui com os meninos e agora abrindo esse leque para uma nova para uma nova era de cobertura espero que dê certo né irmão você está ligado que até a casa cair uma hora berra vai dar certo vai dar certo né irmão é isso aí irmão qual o nome do piloto a lei da Pedal Power é no piloto administrando as meninas as meninas as meninas não massageiam a tocada é forte como dá para vocês perceber ele não se trata de um pelotão intermediário se trata de um intermediário a forte é um pelotão de intermediário a forte não é um pelotão necessariamente com meninas iniciantes o ritmo é forte até das experientes Gisele já segura aqui Gisele bem posicionada o Hélida também um abraço aqui para o meu amigo Vitor Medrado deve estar aí nos acompanhando Gisele já dá aquele sorrisinho maroto sinto maldade no coração da Gisele Gasparotto aqui essas meninas vamos ver se elas vão alisar né velho é o treino mas tem menina muito intencionada eu sinto aqui a maldade no coração da Gisele a Hélida está ali com um sorrisinho no rosto maroto também mas não deve alisar a Vera chegadora está aqui é chegadora conhece bem ali o perímetro do jockey sabe onde bater sabe onde é a chegada só lembrando pessoal isso aqui não é um rachão não é uma corrida apenas um treino de sábado como centenas de treinos de pelotões e assessorias que temos aqui em São Paulo marginal Pinheiro São Paulo daqui pra frente na minha cabeça pouco mais de 5 5 pra chegada a partir desse ponto 5 km pra chegada fiquem vocês aqui com a chegada do treino de abertura da Pedal Power Girls mais informações com o Jonathan Pedal Power pra dar todo o suporte Lidiane Rabello também tem uma excelente estrutura pode te dar uma excelente excelente informação está aqui na frente de Specialized S-Works SL7 sensacional na porta Lidiane dá com o braço Lidiane segura Lidiane sente Santana pega a ponta começa a levar o pelotão Mayara se preserva segura segura aqui Mayara se preserva nesse momento cadenceira o passe é de 40 km por hora só a chegada e é isso mesmo pessoal vocês estão vendo um pelotão exclusivo feminino só pra elas hoje a chegada é com elas a minha novidade eu não sei se elas vão enrolar o cabo se elas vão perder o passo do louco eu peço pelo menos que cheguem bem né pra não ter importante que não tenha queda qualquer chegada vocês sabem que os últimos quilômetros muito nervoso né se você não está bem pra fazer uma chegada o ideal é ir pro rabo do pelotão e se preservar o pelotão vira 4 km pra chegada a partir desse ponto 4 km Cardoso se hidrata chama na hidratação Natália também vim com ela levando o pelotão de ponta Rabelo se preserva Maiara vem bem vem de roda se eu ficar nessa tocadinha vai tomar uma sapatada segura segura porque a suja da da UEL daqui ó só administra diz que não vai pra chegada Gisele também fala que não vai bem posicionada vem Sumaya vem bem posicionada não gastou nada não tirou 5 centavos de olho aqui também na Patrícia Patrícia se não me engano vem bem posicionada posso segura e deixa passar deixa o pelotão passar vem bem posicionada também não gastou também enfim vem bem preservada deixa passar irmão a minha cabeça chegada daqui a Beck Rio Claro também vem bem vambora 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 meninas da RANFAM a minha cabeça deve se manter no bloco a partir desse ponto 3 e meio pra chegada 3 e meio pra chegada vambora galera seja o que Deus quiser vai só por Deus agora dou na casa segura é com elas hein meninas aqui pra frente 3 pra chegada vambora chegada que Deus corteja meninas aqui pra frente o passo é 5 metros 34 quilômetros em roda 55 metros pega a porta 14 pega a porta arma o trem da Pedal Power tá mal posicionada hein Maiara tá mal posicionada Lidiane Lidiane você tinha que se adecer né Lidiane abre mais tá muito colado tá muito colado abre mais isso a minha cabeça a Maiara a Maiara a Maiara vem mal posicionada vamos descer o homem 2 e meio pra chegada deve gastar Gisele Armada o Elida vem bem também a tripa tá esticada o Pelotão já quebra inteiro Pelotão quebrou Vera vem se batendo atrás defende de nós defende de nós isso mesmo faz a defesa aí pra nós isso é show guerreiro isso mesmo defende aí pega a porta vamos embora Pelotão fica inteira na marginal vai tira ele mano tira tira Gisele pega a porta agora o quarto o quarto homem bem posicionada Anja lá no passo passei de 50km por hora 50km por hora e não tira abre mais guerreiro mais lateral tá muito cima essa é a distância beleza 1500 1500 a partir desse ponto fiquem vocês agora com a chegada do treino de estrela Pé da Pau é Deus caramba é outro nível é outro coração aqui vai lá pro cima é isso é isso Mayara vem bem Mayara vem bem segura de olho aqui na Gisele de olho na Uelda a Beck começa a escalar levar seu time pra ponta as meninas levam pra ponta Gisele debate entre aqui as meninas da Beck e Rio Claro debate as meninas Gisele baixa uma Gisele baixa a marcha Cardoso vem sentindo vem tirando levando a fundo leva a morte Angela Cardoso bateu cedo demais Natália toma ponta bate cedo demais deixando praticamente com a cara no vento a Natália desculpa a Mayara deixando Mayara praticamente com a cara no vento Lidiane vem como terceiro homem a Beck Rio Claro pelo flanco direito bate com 600 bate cedo também apenas vai embalar o pelotão Patrícia vem bem Patrícia vem bem Gisele começa a escalar o L tá com ela o L tá com ela berrou pra O Patrícia casa caiu aqui a Beck embala a Beck Rio Claro embala Lulo 5 ainda na roda duas Lulo 5 um A Beck um A Petal Power mal posicionada na minha cabeça como segundo homem abre mais Guerreiro abre mais lateral tira essa moto vai com eles acompanha Guerreiro acompanha sai Bruno vai 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 10 metros pra chegada a partir desse ponto abre mais abre mais Gisele Gisele na ponta o L tá guardada armando uma sapatada abre mais vai mais Gisele na ponta 200 pra chegada 150 150 Gisele o L dá 150 100 metros sensacional Gisele Gasparotto o L da não bate segura segura o L da não bate deu Gisele as meninas saiu bem a vamos pro poço a Mayara fez aí um a Mayara fez um quarto lugar representando muito bem o time da segura segura aqui representando o time da Pedal Power irmão os caras trabalham demais bom pessoal foi só um treininho foi só uma brincadeira aqui com as meninas uma novidade pra mim esse universo eu comecei a explorar comecei tá espalha aí começando a explorar esse universo parabéns Gisele parabéns na minha cabeça a Welda tirou o pé na minha cabeça não sei se vem a luta não não partiu eu cantei essa bola aqui estava de boquinha fechada ali sabe só nunca saiu um treino aqui tá certo parabéns parabéns as meninas parabéns Mayara mandou muito bem parabéns mandou muito as meninas se respeitam muito bem parabéns a Gisele que meteu o passo forte ali na frente então vai pra valendo ou não brincadeira ou não foi pra conta Gisele quando o Lulufive carimba aqui o treino da Pedal Power carimbou levou o treino parabéns no passinho no sapatinho espero pegar mais intimidade com as meninas pra poder pensar em outras oportunidades fazer esse treino com mais propriedade com mais dignidade que elas tanto merecem pessoal desconsiderem qualquer coisa qualquer colocação errada minha desconsiderem administrar o pelotão dos meninos não é fácil tocar um pelotão com essas meninas é mais duro ainda então foi pra conta o treino aqui da Gisele da Pedal Power Gisele todo sábado saindo aí da loja do TG da Pedal Power vamos encerrar aqui Gisele Gisele vamos fechar vamos fechar vamos fechar com a Gisele ali Gisele você hoje faz parte com as meninas estreando o treino da Pedal Power e na minha cabeça carimbou o treino como foi sua chegada como foi o treino aqui com as meninas está muito legal primeiro que a iniciativa deles é maravilhosa de juntar a Lidia vem cá fala aí com as mulheres Natália fala aí as mulheres para Pedal na Marginal quebramos mais um Cabu mais um paradigma não pode não pode mas assim a gente não fez uma chegada a gente fez uma aceleração só vai ser muito legal muito legal eu também isso gente é só o começo agora é o start para um novo movimento as Powerbells de toda a cidade de outros lugares estão convidadas a virem treinar e praticar que é só praticando que a gente fica top que nem essas meninas sensacional sensacional Gisele obrigado pelas palavras me deu muito parabéns parabéns que focada a todos o passo o passo foi aquele a equipe também bem armada o que foi seu treino? foi bom foi as primeiras voltas foram bem controladas então a gente tentou agregar as meninas fazer com que ninguém sobrasse todo mundo o botão ficasse sempre conectado aí a última volta foi uma delícia né a gente puxou uma passada entre as meninas e nossa estou muito muito feliz muito feliz está aí o time da perdão essa é a Angela Cador eu estou começando a pegar intimidade com o nome das meninas Natália Natália Santana Natália Santana veio muito bem também um passo forte muito como foi seu treino Natália? então olha eu senti um pouco mas estou entrando no ritmo estou voltando agora e as meninas estão me acolhendo super bem e olha espero agregar nessa equipe parabéns Natália espero de ver mais vezes aqui nesse pelotão foi um prazer imenso cara e a melhor acho que você está a melhor colocada do time da Pedal Power na minha cabeça fez o quarto hoje isso mesmo é a esquina olha é meu número isso que importa uma menina vai conhecer na outra ela vai ser uma grande experiência isso é muito legal quanto mais treinos assim melhor da gente poder a hora de sair a hora de arrancar a hora de fazer um esporte ideal então isso aí é ótimo foi uma experiência incrível para todas as tem muito respeito entre todas as meninas e isso é o mais importante é isso aí pessoal uma configuração um pouco diferente da carnificia que precisamos ter aqui na margem dos meninos hoje é com elas é uma coisinha mais moderada mais aí que é um começo mas isso aqui com certeza é de moto e parabéns aí pelo quarto chegou bem a ponto ali é isso aí pessoal é meninas da Ramfã aqui também agradecer valeu vem na bike meninas da Ramfã aqui também fizeram presença estamos ao vivo ainda parabéns meninas obrigado aí pelo treino é moço andaram demais espero ver vocês mais vezes aqui também é isso aí pessoal valeu obrigado por ter guardado aí eu parei na bike eu estava com elas ali dando aquela moral tá ligado meu lotamos de mulherada hoje aqui só celebridade né irmão cheio de celebridade aqui e aí guerreiro o treino dos meninos partiu um pouco mais cedo partiu um pouco mais cedo vamos seguir daqui para a loja agora para o QG da Pedal Power comemorar vamos celebrar lá esse dia foi um sucesso sem incidentes algum e você é a nossa convidada mais informações que o Jonathan da Pedal Power pode procurar chamar ele no direct ali é Jonathan Pedal Power que ele deve dar mais informações a vocês é isso aí sucesso aí vamos falar com o Jonathan aqui obrigado valeu vamos fechar com o Jonathan aqui Jonathan bora fechar aqui a live segura pra mim segura pra mim obrigado valeu meu amor bora fechar rapidinho já falei com as meninas hein cara já fechei com as meninas falei com todas elas Jonathan como foi o treino aqui hoje estreia do time Pedal Power Girls queria que você falasse um pouquinho e convidasse outras meninas a participarem do treino foi muito legal assim fiquei surpreso com a quantidade de mulheres que realmente aderiram aí ao pedal foi um pedal bem inclusivo primeira e segunda volta ali bem no giro pra todo mundo completar o treino e aí na terceira volta as meninas colocaram um passo forte e teve a brincadeira na chegada mas foi legal todo mundo andou bem segura todo mundo se respeitando zero de acidentes nenhum acidente e é isso aí foi só o primeiro vamos ter vários aí vai ser uma grande festa aí pras mulheres obrigado aí por tudo pessoal cara e particularmente parabéns pela iniciativa e pela coragem boa pra poucos a gente pessoal que trabalha na loja aí o Daniel o Carol o Alexandre a gente tem um grupo gigante de pessoas lá na oficina no comercial no marketing que a galera vibra a bicicleta o pessoal apaixonado por bike e a gente quer cada vez mais proporcionar experiências de qualidade dos ciclistas então isso a gente faz com muita paixão com muita naturalidade a gente está bem feliz contato da Pedal Power para quem quer conhecer um pouquinho mais da loja pessoal o telefone é 3040-4800 nosso site é www.pedalpower.com e o nosso Instagram é Pedal Power Brasil e também temos Instagram de seminovos muito legal chama Recycle Pedal Power é Reunderline Recycle Pedal Power e no direct como acha o Jonathan? o meu Instagram é Jonathan ponto Pedal Power só mandar uma mensagem lá que a gente bate um papo legal e vamos marcar de treino a gente é isso aí pessoal como eu falei é um universo novo para mim então tenho muito a aprender com elas é um universo que eu vou quero ter oportunidade de ter outras outros motivos como esse para a gente poder cobrir outras oportunidades e vamos explorar isso vamos aprender a aprender e crescer valeu guerreiro valeu Sumaya já manda um tchau aqui como é que foi seu treino estou feliz aí de ficar lá com a mulherada bela iniciativa a gente espera muito mais e eu treinar um pouquinho mais também valeu Sumaya é um prazer imenso garota te ver por aqui cara dia de festa aqui no Pelotão vamos marcar já para a gente uma próxima tocada o Elida está aqui também o Elida manda um abraço aí pessoal de Rio Claro beijo pessoal muito obrigada super treino hoje foi uma delícia ter acompanhado as meninas uma troca de experiências ela deixou ganhar foi sensacional eu nunca vi que era corrida que ela se torna na próxima ela não vai perdurar a próxima faltora é que eu enganei a Elida porque ela não sabia onde era a chegada entendeu é isso que eu falo sujo grande abraço parabéns pelo seu treino também obrigada parabéns às meninas da organização da Pedal Power Power Girl sei que a gente está muito feliz no convite e tenha mais treinos legais assim para incentivar para motivar a experiência de uma amadora com vocês é surreal porque a gente não precisa estar em uma prova oficial que pode que não dá para ter então a gente consegue ficar próximo para os profissionais e testar os limites é isso aí pessoal sensacional valeu Santana abraço meninas até uma próxima se Deus quiser valeu Gi é nóis é tudo nosso suja vamos meu amor obrigado valeu meu amor vamos embora vou contigo vou contigo vamos embora tchau galera tumultuou aqui tumultuou Pedal Power tumultuou a cena rouba a cena aqui do sábado e tchau galera um bom sábado para vocês até uma próxima missão sem compromisso sem avisar a moita pode avisar não é moita